Candal, o J. FortuDato, as pessoas aqui da Avenida Porto Velho, em frente à Papelaria Brasil. E a gente vai entrar para mostrar para você. A Papelaria Brasil fica na Avenida Porto Velho, o número é 2.201. Nós vamos mostrar algumas coisas, cadernos, tudo com 15% de descontos. E aqui é uma sessão de cadernos, você encontra aqui a Papelaria Brasil. Daquele lado você encontra cartões para mandar mensagens, aniversariantes, mochilas, mais outra sessão de cadernos, mochilas. Então, vamos entrando aqui, tudo com 15% de desconto na promoção Volte às Aulas. Você encontra estojos para escolar, borracha, lápis. Tudo isso você encontra aqui na Papelaria Brasil. Papelaria Brasil, olha que estoque de estojos para as crianças, colocar o seu material escolar. Lá também a sessão de mochilas. Tudo isso na Papelaria Brasil, na Avenida Porto Velho, no centro de Cacol. Canal J. Fortunato.